Fala, aqui é o Vini, trazendo a vocês no vídeo E dessa vez estamos aqui para Pokémon Dark Valid Para o nosso oitavo episódio Onde a gente vai enfrentar finalmente O Ginásio da Erika, né? Como eu já tinha achado que a gente ia conseguir no último episódio Mas não, vai ser só agora E como eu disse, eu ia o palco só Então, estamos dando aqui nível 40 E com duas novas revoluções Temos aqui Spiral, nosso Charizard Finalmente Os ataques continuam sendo Foi o Burst, Dragon Breath É um instante Slash no lugar do Mega Punch Porque, por causa da Accuracy O Mega Punch tem pouca Accuracy Mesmo que ele seja um pouquinho mais forte Eu achei que valia a pena É um ataque que acerta mais Em caso de necessidade E o Smokescreen Caso a gente precise diminuir A accuracy dos oponentes Bom, o Clovis está aqui com o meu moveset Não mudou nada O Cap também O Sonic também Ele aprendeu o Sword Sense, inclusive O que é muito bom, né? Então agora a gente tem o Sword Sense aí Para dar uma abufada O que é bem interessante O Iman finalmente evoluiu para a Magnezone E ele aprendeu o Flash Que não pôr o level up Então, deu tudo certo Nos felizes contas Estão aqui com os melhores ataques para ele E é isso aí, mano Estamos perfeitos E aqui também a Janine Aprender o Signal Beam Então está com o Sword Bomb O Signal Beam e o Flash Está bom, o moveset está da hora A equipe está praticamente pronta Deve ter agora uma mudança Para pegar um Dark ou um Fantasma E tirar o Cap Então vamos ver Se a gente conseguir chegar lá em Lavender hoje Vamos ver o que a gente consegue Mas beleza Bom, tem que fazer aqui o caminho do ginásio Eu não sei qual é o caminho correto Então vamos batalhando com o pessoal Porque temos um Pokémon de fogo muito poderoso Então não vamos ter dificuldades E qualquer coisa Também temos um Pokémon inseto Para nos ajudar Então estamos de boa No geral Então vai ser bem de boa A gente vai gastar infelizmente Muito PP aqui Então por um motivo Eu vou ter que sair para curar E ela me deu Frozen Com um negócio chamado Element Gust E eu fiquei Frozen Por 10 turnos Meu Deus do céu Calma aí Tem ataques novos aqui na hack Que eu não estava preparado para enfrentar Calma aí Que a mina me deu um Frozen ali Infinito, velho Caraca, perigoso Se a Erika tiver um bagulho desse Eu não estou muito confiante não Mas vamos lá Vamos ver Tem que usar bastante item de cura aí Caso a gente vai ficar tomando Tomando ataque de status Ainda mais para o Frozen Porque o Frozen é o mais chato Se ele demora para sair É o mais chato de longe Então vamos torcer Para não acontecer mais E para onde ficou o caminho? Aqui não? Não entra aqui? Achei que a gente tinha que entrar Tá, é para o pelo meio E a gente sai aqui em cima É, aqui mesmo Beleza, vamos lá Mais uma batalha do Ipin Bell Ok, quando eles caem de primeiro é bom Aí o Gloo foi de primeiro também Esse aqui, pum, só vai Nível 1 e 2 A gente já ganhou dois níveis aqui Só batalhando com essas mulheres Então o XP aqui está da hora E aqui, beleza Esse aqui é o final, creio eu Falta só enfrentar mais essa E depois a gente pode chegar Na Erika finalmente Eu não vou nem voltar Para curar PP A gente tem bastante ainda Vamos lá, Erika, então Sem enrolação Partiu Ela vai começar com o VT Run 40, não morreu Deu Paralysis, droga Esse Paralysis dele Vai me matar Tá, Ethan Growth A Jane consegue lidar Voltando Growth, velho Esse Signal Beam vai dar bom Ah, eu acho que o Slade Bomb Me dá mais, velho É, o Slade Bomb é mais forte Tá, a Jane Nini vai mostrar Por que ela está aqui, mano Ela quer aprender Zen Headbutt, cara Olha, pela diferença de Power Eu acho que vale, hein Porque o Psy Beam é bem fraquinho, né Então talvez um Zen Headbutt Mesmo que ela seja Um bocão mais Special Eu acho que no final das contas Acaba valendo a pena Tá, vamos manter aqui E vamos curar o nosso parceiro Que... Cadê? Tem o Paralysis Hill? Tem, tá aqui Paralysis Hill Vamos tirar o Paralysis dele E vamos mandar aqui Usar Headbutt só disso aí Ó, deu um daninho da hora, velho Ela vai matar Ela vai conseguir matar Ok Não precisa nem trocar pro outro, velho Ela mesma... Mano, a Jane Nini mitou, velho É muito forte Mano, eu nunca achei Que o Venomoth Ia ser tão bom, cara Deleza, conseguimos o TM19 Que é Gigadrain Ok Bom, a gente não tem Pokémon de grama Então... Tal, se a gente for ensinar Vai ser pra Jane Nini Vamos até dar uma olhada Nos stats dela Porque eu nunca parei pra checar Quais são os stats Olha lá Ah, o ataque físico Não é tão mais baixo assim Então, tá bom Eu acho que dá pra tirar o Flash E talvez ensinar o Gigadrain É uma ideia Porque ninguém vai ter stab mesmo Então eu acho que tirar o Flash Porque Flash é aquela desgraça, né? E pela diferença ali Do ataque e do Special Attack Eu acho que o cálculo No final das contas Ia ser favorável Pro Resenha Headbutt Porque o Power é maior, né? Então eu acho que ia ser melhor De qualquer jeito Se não é ouvindo Você podia vir aqui Por um segundo Opa, tá todo mundo aqui Agora que estamos todos aqui Eu queria discutir Algumas informações Que eu descobri Sobre a Equipe Rocket É, bem Provavelmente a gente já sabe Qualquer coisa Que você for falar pra gente Kel Como ousa falar assim Com a sua irmã? Ele é uma babaca Cala a boca, Green Você não é meu avô Não pense que você pode Me dizer o que Você é tão babaca Você nunca vai se casar Com uma garota Você nunca vai se casar Porque as garotas Acham que você é um babaca Ok, eles estão tretando, né, mano? Chega! Então vamos nos focar No que é mais importante Como eu estava dizendo A Equipe Rocket Mais especificamente O líder da Equipe Rocket Está procurando Um certo Pokémon lendário Eles precisam de dinheiro Para pagar, né, o projeto Para encontrar o Pokémon lendário Espera, Daisy O jogo que a gente se encontrou Foi na Rota 25 E você nos contou Que o Terrível Monstro Foi liberado No mundo 3 anos atrás Você já encontrou A identidade desse monstro? Talvez esse monstro Seja o Pokémon lendário Que a Equipe Rocket Está procurando Eu ia chegar nesse ponto Eu descobri várias coisas Desde o último momento Que eu vi vocês três Recentemente Eu li sobre Um Pokémon lendário Chamado Deoxys Há muito tempo atrás Tinha um meteoro Contendo um vírus espacial Que caiu na Terra O meteoro Tinha um cristal roxo Preso nele Na Birth Island A ilha que Fica a sul de canto Tem uma pedra triangular Que Despeaks The Creation Ok Que fez uma mutação O Pokémon lendário Deoxys Acho que é a vogola Da mudança de forma dele De acordo com a pesquisa 3 anos atrás Alguém Encontrou Esse tipo de meteoro Pegou o meteoro Até a Birth Island E fez o Deoxys aparecer Então o que aconteceu Com o Deoxys? Eu não sei exatamente O que aconteceu Mas algum tempo Depois o corpo do Deoxys Foi destruído Ok E o seu corpo inteiro Foi destruído Exceto pelo cristal roxo Ah, interessante Esse cristal roxo Não é apenas um vírus espacial É o cérebro do Deoxys Ok Quando esse vírus espacial É exposto a um Certo tipo de laser Ele vai restaurar O corpo do Deoxys Oh, espera aí Você está dizendo que Aquela rocha Aquela rocha roxa Aquela pedra roxa É na verdade o cérebro De um Pokémon lendário Que teve seu corpo destruído Tem uma exatamente como essa No museu de Piltr Então é isso Que a pedra roxa A pedra estranha No museu é? Então por que A equipe Rocket Não pegou a pedra Enquanto eles estavam No museu? Eu não acho Que a equipe Rocket Sabia que o Pokémon lendário Que o chefe dele Está procurando Estava no museu Eu visitei o museu Logo antes Do que a equipe Rocket Ter invadido ele O Camon estava olhando Para a pedra roxa O tempo inteiro Talvez ele saberia Ele sabia Que a equipe Rocket Estava chegando Ele estava guardando A pedra por alguma razão? Quem é Camon? Ele tem alguma coisa A ver com a equipe Rocket? Eu vou contar pra você Quem é o Camon Ele diz O diário A equipe Rocket Que vai destruí-los Mas ele continua Dizendo pro Vino Não se meter com eles Por que isso Importaria pra ele? Você Está dizendo Que o Camon É um espião Na equipe Rocket? Sim Ele está envolvido Com a equipe Rocket Ele tem que estar É por isso Que ele sabe tanto Eu acho Que eles pensam Que ele Que Usar um Uma pessoa Tão jovem Como ele Seria A melhor maneira De conseguir Informação de nós Não é isso que eu quis dizer Ele tem 11 anos Ele é apenas Ele é apenas uma criança Então por que o Camon Disse pra nós Parar de tentar Interferir com a equipe Rocket? Ele tem Definitivamente algo pessoal Contra a equipe Rocket Ele quer derrotá-lo sozinho Mas ele não tem chance Ele precisa Se afastar E me deixar derrotá-lo Soquei O cara O cara Tá se achando Bonzão Tá Chega de falar do Camon Acho que a gente tem Evidência suficiente Pra assumir Que o Pokémon lendário Que o líder Tá procurando É o Deoxys Eu aposto Que o projeto Que eles estão trabalhando É pra criar o laser Pra restaurar O corpo do Deoxys Se o Camon Tivesse do lado Da equipe Rocket Ele teria roubado A pedra roxa do museu Mas ele não fez Ele obviamente E obviamente A equipe Rocket Não tem ideia De que o Deoxys É aquela pedra Isso quer dizer que O Giovanni Está tentando Dominar canto E ele vai Ele vai ficar Todo poderoso Com o Deoxys Se o Giovanni Obter o Deoxys Ele vai ser Imparável E ninguém pode Opor ele Se opor a ele Nem mesmo A Elite 4 Então a gente tem Que prevenir Que a equipe Rocket Consiga a pedra No museu Espere Como que o Camon Sabia que a equipe Rocket Explodiu o SSN Ele definitivamente Não está brincando Quando ele diz Que sabe algo Sobre a equipe Rocket Que ninguém mais sabe Isso parece Soar ridículo Mas E se o Camon Capturar o Deoxys Pra derrotar a equipe Rocket Isso seria horrível Um garoto como ele Não pode derrotar a equipe Rocket Sozinho Eu odeio admitir isso Mas acho que você está certo Não apenas A gente tem que parar A equipe Rocket Mas a gente tem que parar O Camon também Ele vai definitivamente Se matar Se ele tentar Controlar o Deoxys E a equipe Rocket Faria coisas horríveis A ele O que é importante Que a gente deve focar Em prevenir A equipe Rocket Capturar o Deoxys E me desculpe Mas eu tenho que ir Mais uma coisa Aparentemente a equipe Rocket Tem um Refém Na Lavander Na Torre de Lavander É uma direção Agora A gente vai ter que Resgatar o Fuji Eles vão tirar os Pokémon Ah tá Falando mal do Kel Falando do Maruaki Da Torre Beleza Ah é a história do Maruaki A gente viu o Maruaki morrer Então Não precisa me contar Essa história que eu vi tudo Ai caraca Então beleza Aparentemente o Pokémon O que eles são atrás É o Deoxys Eu ainda vou acreditar Que o Mewtwo Tem alguma coisa a ver Com esse jogo Porque né mano Ele é a capa do jogo Então assim O meu chute é Que se o Mewtwo Não for o Pokémon Que eles estão procurando Eles realmente estão Atrás do Deoxys A criação do Mewtwo Seria pra controlar o Deoxys Eles querem O meu chute agora é O Deoxys Ele na verdade O Mewtwo na verdade Ele vai estar nesse jogo Como um Pokémon Usado pra derrotar o Deoxys Pra ele poder controlar E não o objetivo A não ser que as informações Sejam erradas E o Mewtwo Seja o Pokémon Que a gente está procurando E o Deoxys Faça realmente parte Da história né Mas se isso que ela falou For verdade Eu ainda chuto Que o Mewtwo É a criação da equipe Rocket Com o intuito Com o intuito De derrotar o Deoxys Pra poder controlar ele Então vamos ver O que a história Nos aguarda aí no jogo né Porque Muita coisa pode acontecer Porque a história Nesse jogo Tá bem insana Tá acontecendo bastante coisa louca Então vamos ver O que vai rolar mano Porque eu não sei mais o que esperar Então a gente ganhou aqui né O Silph Scope né Da Green Eu acho A gente agora pode Vir aqui na Lavander Tower Tem M30 Shadow Ball Opa Então se pegarmos o Fantasma Vai ser bom Ó Tem Miss Drivers Miss Majos É interessante Eu não vou Capturar nada agora né Eu vou esperar pra ver Tudo que a gente pode encontrar aqui E eu quero ver todos os Fantasmas né Um que eu com certeza Não vou pegar Vai ser Gastly Porque Eita Destiny Bond Ok Porque eu quero Um Pokémon Pra Eu quero um Pokémon Pra enfrentar a Sabrina E o Gastly Tomar super efetivo De Psíquico né Então Eu prefiro alguém Que não vai tomar Super efetivo lá Né Vamos tentar pegar Um que não seja Meio Poison Então Miss Drivers Pra Miss Majos Pode ser interessante Talvez Das Clops Se tiver Das Knorr Das Clops Pode ser interessante Se a gente achar Vamos ver Se tiver Das Knorr Eu acho que Pode ser legal usar Acho que seria Bem interessante Mas esse andar aqui Só tem Miss Vivos E Ghastly Ok Apareceu um Ghastly Um Q-Bone Ok Não é Fantasma né Se fosse a Lola Maruaki Pelo menos né Mas aí é repetiu Tipo fogo Eu não quero fazer isso não Talvez vão pegar aqui Escape Rope É Achei que era um item Mais interessante Infelizmente não era Ok Tamo no andar de cima Vamos lá Itens Awakening Beleza Item de cura Sempre bom É Eu acho que vai ter que Virar uma Smages mesmo hein Eu acho que vai ter que Ser uma Smages Nós vamos ver Tem mais nada ainda Talvez em cada andar Tenha contas diferentes Talvez no andar mais em cima Tenha Pokémon mais interessantes Vamos ver Opa Deixa eu fugir por favor Tá Onde que é a escada Tem que achar a escada Ali em cima né Aqui Deve ser Ok Vamos lá Vamos lá Thunderbolt Tá Tamo bem forte Aqui né Mas Miss Dribus Vamos trocar Pro Clovis Todo mundo ganhando XP pra caramba Aqui desses caras Os caras estão dando Bastante XP Tá da hora Isso aí Opa Aquele lugar de curar Ali Sempre bom Tem Stag Vulpix Aqui dentro também Ok Por que Não sei Mas tem Vulpix Aqui também Tem diversidade de Pokémon De fogo mano Tá Vai a Vulpix Ô caral Miss Dribus Aí toma É Nossa Só tem Miss Dribus E Ghastly Confirmado Só tem Miss Dribus E Ghastly De fantasma Aqui dentro Eu até esperava Encontrar Miss Dribus Aqui Mas eu esperava Encontrar pelo menos Um Duskull Eu esperava um Duskull Mas não tem Aparentemente Vamos ver Talvez não tenha Nem Duskull Tá ligado Não esteja nem presente No jogo ele Porque como não são Todos os Pokémon Da Gen 3 Tá ligado Então talvez o Duskull Não seja Um dos que eles Resolveram colocar no jogo Então A gente tem que ver isso aí Mas aparentemente A gente não tem Uma Omega Stone Mais um item de evolução aí Creio que a gente não vai usar Mas beleza Sempre bom ter Caso a gente acabe Mudando a equipe Em algum momento específico Caso eu ache Que alguém não está Sendo muito útil E eu acabe decidindo trocar Sempre bom O Flaskan Não foi uma péssima ideia Tá bom O nosso parceiro ali Já está nível 43 Vamos colocar outro Na frente Porque tem que variar Esse XP aí Senão vai ficar Roupando de mais um Magnesone E vai todo mundo Ficar fraquinho Porque ele vai ficar No nível mó altão Tá mais um Gaster Hair quente Ok Ali já é a Maruaki Aqui já é o final É Então está confirmado Então está confirmado Eu acho O negócio aqui é Miss Vivos mesmo E eu queria usar Eu sinceramente gostaria Bastante de usar O Miss Magnes Eu estou bem afim De usar De fato Então Eu acho Extreme Speed Caraca Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Foi para o Officer Life Ali E tem a Keep Rocket Aqui E Miss Vivos Eu vou capturar Essa aqui Oh caraca Um pouquinho de respeito Com a minha vida Por favor Para de roubar A minha vida Então vamos lá Pokémon normal Será que vai ficar Ah vamos Ultra logo Vai Não ficou na Ultra Não ficou na Ultra Vai matar meu bicho Fica Obrigado Nossa não ficou na Ultra Que triste Tá bom vamos Eu não sei qual eu boto Acho que eu vou botar Fantina né mano Fantina é o homem perfeito Porque a treinadora Dicionou que tem Miss Magnes né Líder Fantina Fantina é perfeito Vai combinar Da hora Beleza Então pegamos a Fantina Depois eu vou evoluir Ela para Miss Magnes E vamos usar No lugar do Cap Ih aqui tem treta Aqui tem treta Ok Eu Eu estou como assim A minha vida Eu vou fazer a treta Vamos fazer batalhas Que vai ser divertido Só preciso me curar Aqui certinho Para parar de tomar porrada Vamos assim mesmo A gente aguenta Esses carinha aqui Os Grunt A gente aguenta Easy Tá ligado Tamo tranquilão Venomoft vai Manda um Spare Só para fazer mais rápido Aqui Roundar Pode ir Não tem problema não Tamo tranquilo Tá Tá acabando o PP Do parceiro aqui Vamos com o Sonic Então E ficar mandando magnitude Nos parceiros Ih tem Levitate Droga Droga Não manda Iron Will Mesmo Que Iron Will Eita não tirou nada Perigoso Ô caramba Perigoso Está perigoso Aqui a situação Tá vamos lá Magnesone Então vai levar tudo aqui Porque ele é forte Porque ele é forte Para caramba Só olha o Thunderbolt Dele Só levar todo mundo Numa só Grimer Só vem também 44 de já Calma aí Tá muito level Já Você aí parceiro Eu usei o Dig Ah não Eu tenho que parar De usar o Dig Sem querer Mano Que trouxa Dez vezes já Que eu fiz Essa desgraça De usar o Dig Mano Que animal Meu Deus É uma mula Tá ligado É uma mula Pessoa Sai da frente Eu não vou usar o Dig De novo contigo Não Sai daqui Não Não é você também Qualquer não Você já está muito Upado já Vamos com a Janine Contra Contra a Ariana A Janine vai enfrentar A Ariana E vai imitar Ela vai mostrar Por que que ela está aqui Ô caramba Deixa eu dar run Router chato Do caramba Tirou a metade da minha vida Já Como é que eu vou ganhar A batalha assim Não vou né Opa Tem como curar aqui mesmo É verdade Tá Vou ganhar a batalha assim Curando aqui Como é que Eu vim por aqui Da outra vez né Ela não enfrentei Aquela mulher ali não Eu acho Eu tenho que passar Pelo mesmo caminho Para não sair Enfrentando gente Que eu não enfrentei Beleza Chegamos aqui Mas caraca Tem pokémon A cada três passos Que eu dou Tá bom Arianna Eu sabia Não importa o que a gente faça Você vai sempre estar lá Eu nunca vou entender Como você está vivo Depois de tudo Que aconteceu no SSN Mexe com a gente De novo Que a gente vai colocar Sua vida em grande perigo Ok Arianna Eu já ganhei de você Tantas vezes Muito fácil Então Eu vou ter que apelar mesmo né Ele mandou um pokémon O malvador logo de cara Eu sou obrigado A usar o Magnezone né Desculpa aí Mas foi muito fácil Senhora Tá Pode vir aí Nidorinas Enredbut Ó Tirou metade da vida Pelo menos Ah Tinha que aguentar numa só né Tinha que aguentar em um Ih caraca Coramba Espion Tá Ainda não tem o meu fantasma Infelizmente Tá bom Sonic ele aguenta Vai Vamos lá Não aguenta não Meu amigo Olha O poder desse bicho Velho Calma aí Eu tenho Ah não Eu sou meio poison Mas se eu conseguir Atacar primeiro Do dano Ah Olha esse bicho Velho Vai Charizard Caraca Charizard Você vai imitar Eu confio em tu Eu confio em tu Charizard Bora Caraca Olha o dano É Eu vou até capelar pro Iman Velho Eu vou levar todo mundo com ele Porque ele é muito resistente Porque né Ele é Steel Steel Tem resistência pra quase tudo E ele é muito forte também Mano Olha esse Thunderbolt Velho Vou ter que curar Só pra não perder Oh Oh Pouco de respeito Com esses hipnoses aí Com licença Ai Eu sei Eu 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 Não sei nem o que falar mais Eu tô triste Eu tô muito triste Calma aí O problema da baga Nesses jogos antigos É que é tudo zoado Velho É tudo Junto aqui Revive quem mais Ninguém Vai só o parceiro ali mesmo Tem que ser ele Porque ele é o único bonzão Aqui que a gente tem Ok Errou hipnose Caraca Mano Era o último Pokémon dela Eu não morria Velho Por que estamos aqui Você pergunta Eu acho que Eu acho que eu vou te contar O Mr. Food tem informação Sobre o Pokémon lendário Ih Chegou a Daisy Eu vou colocar um fim Para os seus crimes Você está planejando Tomar canto E eu não vou deixar E quem você é? Meu nome é Daisy Eu sou a neta Do Professor Carvalho E eu sou a nova Líder do Ginásio de Viridian Eu vou derrotar Com meus Pokémon de terra Ih O Giovanni está aí Então você é a líder De Viridian Ok Meu time Não Meu time não Meu tempo de Líder em Viridian Eu estava ficando No caminho Dos meus planos Para canto Então eu saí Daquela posição Eu sempre me perguntei Quem que foi Meu sucessor Eu devo dizer Ele sou desapontado Agora sai da frente Daisy Deixa eu falar Com seu amigo Vino No caso Vino Eu estou surpreso Que você continua A se opor A minha organização Mesmo depois Que eu revelei O Devil's Prison Para você Você entende O quanto De poder Eu vou conseguir Assim que o Devil Prism Puder controlar O Pokémon lendário Certamente Você não quer ser punido Quando a hora chegar Infelizmente Para você Você está Um pouco tarde Chegando aqui Agora Eu obtive Mais informação Sobre o Pokémon lendário Graças ao Mr. Fuji Meu trabalho Aqui acabou Fique fora De problema Vino Vino Que pena Que eu estou Atrasada Pelo menos A equipe Rogan Finalmente saiu E sim Eu estava dizendo Para aquela mulher A verdade Eu sou a nova líder De ginásio De Viridia Eu estou indo Para Viridia Agora mesmo Isso faria Meu dia Se eu fosse O seu Quinto Desafio Do ginásio Aqui Deixa o coração Do Pokémon Melhor você Passar lá Esmeralda Ela também Fala Cheiro Você depois Então a gente Que faz Enfrentar ela Agora Ela é o Quinto De Naso Ela não é Oitavo Ok Ok Mr. Food Por favor Me diga Sobre o Deoxys E a relação Dele com a Birth Island Certo Então Tem um Tablet triangular Estranho Que fica Lá na Birth Island De acordo Com a profecia No Triângulo Quando Qualquer Remanescente Do Vírus Espacial É levado Para Birth Island O tablet Vai produzir Um laser Que vai Criar o Deoxys O corpo Perdido De Deoxys Então Se alguém Encontrasse Um Remanescente Do vírus A Birth Island Seria a única Maneira De restaurar O Deoxys Não necessariamente Se alguém Encontrasse Se alguém Encontrasse Alguma maneira De conseguir O mesmo Material Mineral Encontrado Em Birth Island Seria possível Criar Uma réplica Do laser Mr. Food Giovanni Está trabalhando Numa máquina Chamada Devil's Prism Tenho certeza Que O propósito Do Devil's Prism É para criar Um laser Que vai Restaurar O corpo Do Deoxys Se Giovanni Obter o Deoxys Ele Ia Liberar Grande dor No cidadão De Canto Ele deve Ser parado De todos os cursos Sim, sim Eu entendo A severidade Da situação De qualquer forma Se você Tentando parar A Keeper Rocket Sozinho Eu devo dizer Que sou preocupado Com você Eu observei Que você Não trata Os Pokémons Com muito carinho Se você Continuar assim Você não vai Ter chance Alguma Contra a Keeper Rocket Giovanni É muito Poderoso Mesmo Sem Deoxys Há muito tempo Atrás Quando o Giovanni Tinha apenas 16 anos Ele recebeu Seu primeiro Pokémon Do Professor Carvalho O Giovanni Viajou Por Canto E derrotou Os líderes de ginásios Naquela época E ele Então Foi Enfrentar A Elite 4 Como campeão Da região de Canto Eu batalhei Com ele E eu estava Impressionado Com as habilidades Dele Eu ofereci Uma posição Como líder De Viridia E ele aceitou Ele teve Essa Ele Manteve Essa posição Até recentemente Giovanni É um poderoso E um garoto Como você Não tem chance Agora Se me desculpa Eu gostaria De agradecer A alguém Você vai me salvar Obrigado Mas eu vim aqui Pelo Por mim Mesmo Eu nunca Fui Um refém Ok Foi apenas Uma Uma tática Da equipe Rocket Eu vim aqui Para acalmar O espírito Da mãe Do Cubone Ok Acalmar O espírito Do Maruak Eu acho Que agora Ela sabe Que o Cubone Está em boas mãos Ah Então ele vai me dar Pokeflute Ok Tá Fala do Zonlaki Beleza Ah Ele vai ter Batalha Agora Agora Não é hora De batalha Não Parceiro Pegou o Poison Ah Que trouxa Eu devia ter Senado meu Gigadrain Aqui ainda A gigadrain Ia ser muito útil Ok Mas Bom Depois eu faço As alterações Na equipe Que precisam Vamos focar Em derrotar O Camon Aqui Rapidão Porque o vídeo Já está Com 50 horas Então vamos Terminar isso De uma vez Caraca Nossa senhora Forte demais Que split O que parceiro Que nada Vamos com o Cap Aqui na última Batalha dele Vamos ver se ele Consegue derrotar O Porygon Na última Batalha Não vai Ah vai sim Ah ele paralisou Droga Clóvis Você consegue Derrotar ele Não consegue Meu Deus Por favor E boa Ah Deixa pra lá Pelo menos A equipe Rocket Se provou O quão patéticos Eles são O Giovanni Nunca vai conseguir Conseguir Capturar O Pocomandário Ok Então ele foi embora Então vamos Encerrar esse episódio Aqui mesmo No meio da torre Porque já está Bem longo Muito longo Quase meia hora Meu Deus Que episódio Não é? Porque tem muito Diálogo Essa hack O que é bem legal Mas ficar lendo Aqui 10 horas Deixa o vídeo Bem embaçante Mas é interessante Saber a história Saber o que está acontecendo É legal Então muito obrigado Quem acompanha o vídeo Daqui No próximo episódio A gente vai voltar Com a equipe Modificada Com provavelmente Já o Miss Majus E talvez eu mude Alguns Alguns Movistetes Tirar esse flash Colocar um Giga Drain Acho que vai ser legal Mudar o Misset da Janine Para ela ficar um pouquinho Mais útil Então é isso aí Deixa eu ver se você gostou Se inscreve no canal Para continuar acompanhando os vídeos Essa era Falou